Primeira do dia Essa é a primeira do dia Eu tô bem, tô bem Viu a Tiger atirando? Já caí, já Caralho O rapaz tava levando um pouco nas costas aí Um daqui tem um, um daqui tem um Acho que é o visual da Tiger aí que tava com muito de vidro nas costas, né? Atentou o esgoto, quer ser? No final da Roda Paz Tá indo sentindo reciclagem pelo esgoto, quer ser? De jeito Roda que tem, roda que tem Poder que o Vale pode assumir aí, Pirão, acho que é sério? Ah, velho, tá uma bullying Viatura bate em mim Resolvendo entrar na Marginal Acontece, família, acontece Tem de acompanhar mesmo, com paralela aí a frente tá aí Ai, caralho Não, nem está bom do correntino Eu tô com fome, família, é por isso Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ah, velho Mentira, mano, é mentira, 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 mentira Ai, meu Deus Caralho, velho Para, Zé, vamos abrir o A21, vamos? Vamos abrir o A21, porque, mano R$0, tipo, maluco E aí, foda, melho É foda para a gente Olha aí Olha aí Olha aí É foda, é apancialo Mano, é muito ruim, velho Não, e a moto ainda ficou de pé, ó Coordenação, baep é um quilomarque do... Não caí não, viu rapaziada Nossa, velho Botei a roleta, não vai sair, está limpa da maluco Ficou pontar entre os moços Embaixo da 9 de julho, quer ser? Não sei com as unidades, mas eu matei a roleta no copô, sentindo o esgoto Desculpa, desculpa, filho Ninguém viu, levanta, 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 levanta Ninguém viu, matou o cara Puta porra, vai, vamos Tá lá embaixo, bora, bora Os caras derrubou aqui Não, matei visual, até a próxima unidade chegar Tchau Tchau Tchau